Muito bem, de volta com o TVC agora, quarta-feira, dia de papo reto e hoje vamos falar de postura. Vamos falar de dor na coluna. Será que é dor na coluna mesmo? Eu estou recebendo a ortopedista Bruna Passarini, que vai conversar com a gente. Doutora, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Israel. Vamos lá. Quais são as doenças mais comuns relacionadas à coluna e quais os sintomas mais frequentes? Israel, o problema de coluna, ele acomete, o MS mostra para nós, em torno de 80% das pessoas do mundo. Pelo menos uma vez na vida irá ter uma crise. As causas são diversas, são causas reumatológicas, causas oncológicas, degenerativas, são diversas causas. Em consultório, as principais causas que a gente observa seria a famosa hérnia de disco, em que a borrachinha entre os ossos sai e rela no nervo. Então, hérnia de disco. O segundo caso seria a estenose de canal e a própria fraqueza muscular. Então, são as três principais causas de problemas de coluna aí no dia a dia. No seu consultório, é diário as pessoas reclamando disso aí? Diário, é muito comum. Inclusive, é a principal, uma das principais causas de afastamento mundial, né, coluna, afastamento da atividade laboral e é uma das principais procuras no pronto-socorro, né. Agora, doutora Bruna, quais são os cuidados que devemos ter com a postura no dia a dia já para evitar problemas na coluna? Isso é. É fundamental, né, Israel? Inclusive, eu estava batendo um papo aqui antes, né. Já sujei até um puxão de orelha, né. É fundamental. Então, assim, a gente sempre orienta a evitar ficar muito tempo na mesma posição, né. Então, sempre tentar, quem trabalha sentado, né, levantar algumas vezes. Quem, infelizmente, às vezes precisa ficar longas horas em pé, né, como um frentista, se atentar a pequenos detalhes. Como, por exemplo, quando estiver em pé, a gente fala daquela posição militar, né, deixar os pés paralelos. E, dessa forma, distribui o peso, né. O peso do corpo fica simétrico no membro inferior, né. Detalhes que a gente comentou também. Por exemplo, o uso do smartphone, do celular, né. É comprovado, hoje em dia, que a gente, quando flete a cervical, né, essa posição de dobrar a cabeça, a gente aumenta drasticamente a pressão na borrachinha entre os ossos. Então, esse uso indiscriminado de celular, de forma inadequada, que deveria ser, né, na altura do nosso olho, celular, não assim que a gente faz, mas também é uma causa muito importante de dor cervical hoje, que a gente vem pegando no consultório, inclusive, muito em criança também. É uma das causas de criança. Pois é, justamente isso que eu ia te perguntar. Essa postura que começa desde cedo com a criança, já olhando pra cá, isso pode trazer problemas no futuro? Isso mesmo, isso mesmo. Assim, hoje, cada vez mais a gente tem associado, inclusive, pós-pandemia, né, que houve essa inversão, né, de muitas crianças ficarem mais na tela, a gente já tá associando bastante essas lesões a esse uso do smartphone. E o que fazer? Exercícios físicos para a saúde da coluna? Isso. É muito importante individualizar, né, Zé, como a gente comentou. Então, individualizar o paciente, né. Tem muito paciente que chega pra nós, por exemplo, com problema de coluna e fala, ó, outros médicos falaram, você tem que parar o crossfit, você tem que parar o futebol, a corrida. E não é bem assim. O importante é a gente ter que individualizar o paciente, né. Cada paciente vai ser um exercício específico pra ele, né. Então, por exemplo, numa fase aguda, né, de uma hérnia de disco, em que o paciente tem aqueles sintomas, né, na coluna, descendo pra região posterior de coxa, de perna, é um momento que ele não iria conseguir fazer uma atividade mais intensa, que seria uma corrida, um crossfit, por exemplo. Mas o que eu trabalho como especialista em medicina esportiva também é pra que o paciente retorne ao que ele gosta de fazer, né, e não contraindicar a atividade física. Se é o crossfit que ele quer fazer, a gente prepara ele pra isso, a gente fortalece antes, talvez a gente dê um passo pra trás, né, nesse momento não praticar, mas a gente prepara ele pra voltar a fazer o que ele gosta. E sobre essa individualização, o esporte, muitas vezes, você tocou num dos esportes que o povo gosta de falar, que é o tal do crossfit, de alto impacto. E aí a pessoa é sedentária e já quer, porque está na moda, porque tem a promessa de emagrecimento rápido, e acaba lesionando. Isso. É perigo também isso. Isso, nesse sentido. O que a gente pega no paciente seria o quê, né? Quanto mais esteja fortalecida a musculatura, o core, né, principalmente, conforme o paciente se mexa, ele tem menos esse movimento, esse impacto na coluna vertebral. Então, teoricamente, quanto mais forte a musculatura, né, esse colete muscular, teoricamente ele não teria limitação, não teria problemas, né, do crossfit em nenhuma atividade. Mas o problema é esse, o sedentarismo. Você está com esse colete, essa fraqueza muscular, e você querer fazer algo de alto impacto. Aí talvez não seria o correto, né? E existe algum exercício pra que essa pessoa possa fazer sem que agrida essa coluna? Isso, inicial mesmo, é exercícios de baixo impacto, né? E exercícios que aumentam o alongamento, que seria, por exemplo, um pilates. Então, exercício inicial, pro sedentário, por exemplo, um pilates, né? Ao invés de começar com o crossfit. Muitas pessoas reclamam da lombalgia, né? Que dói muito. O que que é? Por que que dói muito essa reclama? Ah, minha lombar, minha lombar tá doendo. Isso é, igual a gente comentou, então, assim, mais de 80% das pessoas vão ter pelo menos um episódio disso, né? É algo que realmente limita ali o dia a dia, né? Que seria mesmo, não é um problema na vértebra, mas na borrachinha, que é no disco, né? Aí ele acomete o nervo, um dos mais comuns de ser acometido amarelinho aqui atrás é o nervo ciático, que aí seria essa dor na região posterior da lombar, irradiando atrás do glúteo, região posterior de coxa, perna, até o pé. Então, é uma das dores mais comuns. Uma coisa importante a gente dizer é que a hérnia de disco, né? Essa sintomatologia é comprovado que, cientificamente, que mais de 90% tem resolução em até dois meses. Nossa! Então, é importante a gente, né, fazer o tratamento adequado. E os exames mais comuns para diagnosticar esses problemas? Quais são? Essencialmente, o exame físico. Então, no consultório, você deitar, examinar o paciente, exame específico ali pra coluna é o primordial. E aí, a gente também lançado os exames de imagem, né? Exames de imagens como radiografia, a gente vai avaliar a parte óssea como uma escoliose. Agora, pensando numa hérnia de disco, o mais apropriado é a ressonância magnética mesmo. A gente avalia melhor as partes ósseas, o disco vertebral. Muito bem. Bruna, os trabalhadores que fazem trabalho braçal, de peso, né? Existem alguns cuidados que eles devem tomar justamente para proteger essa coluna? A gente vê muitos trabalhadores carregando peso, né? Sem aqueles, alguns acessórios para sustentar essa parte. Isso mesmo. Estatisticamente, essa população, trabalhador braçal, quem dirige máquinas, ônibus, caminhão, são pacientes, estatisticamente, que têm um pouquinho maior a chance mesmo de lesões na coluna lombar, né? Então, assim, o importante é isso que você me disse. Muitos pacientes falam, ah, doutora, poderia usar um colete? Na verdade, não seria isso. O colete é o músculo mesmo. Então, o ideal na prevenção de quem necessita usar um pouquinho mais ali a coluna, trabalhador braçal, é o fortalecimento mesmo, que é o que a gente insiste, né? Que seria atividade física. Então, a musculatura mais forte, você tem menos impacto, né? Você alivia ali a tensão muscular, você lubrifica melhor o disco vertebral. Então, a prevenção realmente é atividade física mesmo. Você falou de pessoas que trabalham por muito tempo sentados, né? Isso. Quantos minutos é o ideal para fazer um alongamento? Estou uma hora à frente do computador, ou 30 minutos, ou 20 minutos? Os estudos relatam, no máximo, duas horas na mesma posição. Seja sentado, em pé, deitado. Ou seja, se eu estiver duas horas na frente do computador, sentado, eu preciso fazer intervalos para fazer esse alongamento. Que seja levantar e ir na porta, levantar e buscar uma água, que seja algo assim de segundos, mas levantar. Que já ajuda. Que já ajuda, com certeza. Diminui essa pressão que a gente fala na borrachinha ali. E para as pessoas que trabalham justamente ao contrário, que trabalham em pé? Isso. Esse em pé, como um frentista, por exemplo, né? Seria maneira dele diminuir a pressão ali no disco, né? Agredir menos. Que seria, ao invés de ficar parado, eles param e põem... Fica com peso no corpo. É, o peso só no membro. Então, tentar a posição militar, né? Abrir os membros, deixar os pés paralelos, e aí você distribui o peso nos dois membros. É uma opção ficar em pé corretamente, né? Uma vez eu vi uma reportagem dizendo que na hora do sentar e cruzar as pernas também faz mal também para... Isso. O mais correto seria fazer o quatro mesmo. A gente não fazer o cruzar. Ah, colocar... Fazer o quatro com a coluna. Vou até pedir para o diretor, abrindo a dois aqui, por favor, diretor. Aí, isso aí. Essa postura, ela não é... Não é ergonomicamente a melhor. O correto, né? Seria fazer o quatro. Nós sentarmos, né? E fazer o quatro assim com a perna. É o mais correto. Porque isso não agride... Agride menos. Você torce menos do que ficar, né? Então, essa é a posição mais correta mesmo. Porque a gente vê várias pessoas, né? Que ficam horas e horas na mesma posição. Isso. Assim seria bem adequado. Olha, tá vendo? Tá, então. Dicas da Bruna Passarini, ortopedista, né? Falando para a gente. Principalmente... Não tem um aí de casa que não está reclamando. Ah, dor na coluna, dor na lombar. Então, é preciso que procure o ortopedista, né, Bruna? Com certeza. Sentir a dor? Venha nos pedir uma avaliação. Venha fazer uma avaliação conosco. Muito bem. Tá, então eu conversei com a ortopedista Bruna Passarini. Ela é ortopedista, né? Falando um pouco para a gente aqui de coluna. Hérnia de disco. Inclusive, lá em casa tem uma paciente com problemas de hérnia de disco. Reclama. Para quem tem hérnia de disco, exercício do core. Exercício do core, fortalecimento do core. E, com certeza, uma alimentação adequada também, né? Evitar tabagismo. Para essas pessoas, o pilates é o essencial, é o melhor? É um dos primordiais, pilates é um dos primordiais. Ele é a base ali, ele é a base. Seja fisiculturista, seja um crossfiteiro, ele realmente é a base. Dá para casar, então. Associar com o tempo o que você gostar de fazer. A gente associa o restante. Bruna, obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica aí, deixa as portas abertas para a gente voltar aqui e falar mais vezes. Porque eu tenho certeza, tem muita gente aí de casa com dúvidas e também reclamando da coluna. Ó, postura. Sempre postura. Se você trabalha sentado, faça intervalos para fazer o seu alongamento. E se você trabalha de pé, também aproveite para fazer o seu alongamento e tenha aí uma postura melhor para proteger a sua coluna. Obrigado, tá bom? Obrigada, é o que eu agradeço.